Minha terra é tão linda, tem vaca, tem lá pra dor Minha terra é tão linda, tem vaca, tem lá pra dor Tem lua, tem que ser, que é um bala o nosso amor Tem lua, tem que ser, que é um bala o nosso amor Tenho um gato na montanha, tá morrendo Que frio, tenho um gato na montanha, tá morrendo Que frio, uma mulher à minha espera e um cãozinho a ganir Uma mulher à minha espera e um cãozinho a ganir Oh! 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 Eu sou da pedra negra, rodeada pelo mar Eu sou de pedra negra, rodeada pelo mar Sou águia voadora, panteira e portugão Sou águia voadora, panteira e portugão Minha terra é tão linda, tem vaca, tem lá pra dor Minha terra é tão linda, tem vaca, tem lá pra dor Quem é um bala o nosso amor Quem é um bala o nosso amor Quem é um bala que sea, quem bala o nosso amor O que é isso? O que é isso?